Muitos amigos me perguntam, Mr. Kets, de onde vem tanta inspiração para as suas receitas? Mr. Kets Receitas, cozinha na prática. Ó, tem vários chefes de cozinha que eu sou apaixonado, que eu sigo, que eu admiro. Eu vou no restaurante deles, esse francesinho aqui, ele é incrível. E esse livro aqui tem muita coisa legal. Fora as receitas dele, uma coisa que eu achei muito legal é para quem está começando, é isso aqui, ó. Faz meio meio enciclopédia, explicando sobre cada ingrediente, cada técnica, as técnicas básicas da cozinha, então isso aqui, putz, vila, é bom demais. O meu canal no YouTube, Mr. Kets Receitas, é novinho, novinho, novinho. Assiste os vídeos de receita, que já tem bastante vídeo lá. Se você curtir, se inscreve, ativa o sininho, que todo dia eu estou lançando uma nova receita para você ir lá, assistir, curtir, compartilhar. Dá um help para o Mr. Kets, bigadu. Beijoca. Se inscreva no canal Mr. Kets Receitas no YouTube. Curta e compartilhe.